Paulo Portas é de um cinismo e de uma falta de vergonha na cara monstruosas. O facto de saber comer à mesa, ter lido livros e ser bem-falante tem enganado muito boa gente sobre a personagem política sinistra que verdadeiramente é. Ontem, Seráfico e Angélico invocou o Papa Francisco para defender que o princípio do todos, todos, todos deve ser aplicado na política portuguesa. É extraordinária a ousadia suês de sinalizar a sua suposta virtude cristã quando, ao mesmo tempo, é um dos políticos que mais acérrimamente tem defendido que o terceiro maior partido português deva ser afastado de quaisquer entendimentos e é também um advogado das chamadas linhas vermelhas o que, na prática, exclui os representantes de centenas de milhares de portugueses de participarem no diálogo com outras forças políticas. É tão cega a obsessão de Paulo Portas com o Chega que nas suas homilias televisivas de domingo independentemente do tema que esteja a tratar tenta sempre colar o partido de André Ventura ao extremismo. Há dias, a propósito das eleições na Galiza Portas disse literalmente que esta província espanhola era um paraíso porque tinha deixado os extremistas do Vox e do Podemos fora do Parlamento. A sua desonestidade intelectual é tanta que, no afã de deixar uma subtil crítica ao Chega, Portas se esqueceu que, em segundo lugar na Galiza, ficou um partido marxista-leninista. No mesmo sermão televisivo, Portas sugeriu ainda que as manifestações dos polícias em Portugal estavam a ser manipuladas por André Ventura e disse explicitamente que Trump tem um acordo secreto com Putin. Isto não serão teorias da conspiração? O Paulo Portas de hoje do todos, todos, todos é o mesmo que no passado escreveu, e cito, a última coisa que convém ao português médio é um cigano ou um negro que concorrem no mercado e pesam no Estado. Esta afirmação é recordada por um investigador em Ciências Sociais em livro publicado em 2022 pela Fundação Francisco Manuel dos Santos. E o Paulo Portas do todos, todos, todos é também a mesma criatura que, durante dois anos, foi um dos mais destacados evangelistas de uma sociedade fascista-sanitária, defendeu a segregação de cidadãos, lançou anátomas de chalupas e negacionismo sobre pessoas com sentido crítico e uma avaliação de risco-benefício diferente da dele próprio, promoveu a vigilância eletrónica dos portugueses, fez a apologia dos confinamentos e pretendia instaurar a proibição de circulação entre concelhos. Luís Montenegro e a AD acham mesmo boa ideia trazer para o palco indivíduos com estas características éticas e morais?